Sem titubear, o Guardiola em entrevista para a ESPN falou o melhor jogador brasileiro com quem ele já trabalhou, somando sua carreira de jogador e treinador. O Guardiola agora que ganhou a Copa da Inglaterra com o Manchester City, abrigado à Premier League essa temporada. E é favorito, né? O City na final contra a Inter para ganhar a Champions League, conquistar a Triplice e Coroa. Talvez o melhor treinador de todos os tempos, você acha? Bom, se não for o maior, está no top 3. Mas a questão quem é? Ele jogou grande parte na carreira, de 88 até 2001, no Barcelona. Depois jogou na Roma, no Brecht, no Dourados lá do México e aí encerrou. Jogou com muitos craques, muitos bons jogadores e os melhores eu selecionei aqui, vamos ver se você acerta. Ele jogou com Romário, que ficou no Barcelona de 93, 94. Ronaldo Fenômeno, que ficou no Barcelona de 96 a 97. Rivaldo, que ficou no Barcelona de 97 até 2002, mas o Guardiola ficou até 2001, né? Mas enfim, jogaram. E o Cafu na Roma, onde jogaram de 2002 a 2003. E aí, quem que você chuta que ele respondeu? A resposta nas palavras de Guardiola é Ronaldo Nazário, o fenômeno. Pois é. E jogou muito o Ronaldo quando estava com o Guardiola. Foi uma temporada só, né? Foi na temporada 96, 97. E o Ronaldo marcou nada mais, nada menos que 47 gols em 49 jogos. Cara, jogava muito. Eu fico pensando, se o Ronaldo não fosse para a Inter, né? Aquele efeito borboleta, será que não teria tido tantas lesões? Teria sido maior ainda do que foi? Imagina, ele jogando muito, 98, 9, 10, 2000, 2002. Chegaria mais voando ainda na Copa de 2002. Seria muito maior aquela coisa toda. E o Guardiola disse depois, lamentou quando ele foi para a Inter, né? Olha o que ele disse. São as palavras do Guardiola. Que tristeza quando ele saiu e foi para a Inter. Que tristeza. Que jogador e que grande cara. Ainda falou que o Ronaldo é uma pessoa fora dos gramados muito legal. Deixou isso a entender. Teve uma parceria de sucesso. E é isso. Nunca vamos saber como teria sido a carreira do Ronaldo se ele tivesse ficado no Barcelona, investido para a Inter, continuasse a parceria com o Guardiola, né? Ah, outra coisa. O Ronaldo nessa temporada que ficou no Barça, 96, 97, foi o melhor jogador do mundo. Ganhou lá a bola de ouro, melhor jogador do mundo. Jogou muita bola. O fenômeno jogava e o Guardiola. Reconhece isso. E para você, desses que o Guardiola citou que trabalhou, você acha que o Ronaldo é o melhor mesmo? Entre Romário, Rivaldo, Cafu, próprio Ronaldo. Cara, eu acho que sim. Acho que o Ronaldo foi melhor que o Romário. Enfim, é polêmico, hein? Os outros só estão um pouco atrás. Cafu, lateral e direita, outra posição e tal. Rivaldo, né? Um meio atacante muito bom. Acho que fica ali entre Ronaldo e Romário. Acho que o Ronaldo definia muito bem. Tinha mais características fora da área, de entrar, enfim, drible, aquela coisa. O Romário, 100% matador. Mas, enfim, a opinião de cada um. Guardiola vai com o Ronaldo. E você iria com quem? Desses que ele trabalhou. Comenta aí. Curte o canal. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve. Dá aquela moral. Curte, comenta, o que você acha. Volta depois. Falou, abraço e tchau. Tchau. Tchau.